Um, dois, três. O Portal Esportivo conversa agora com a secretária Laís Salles, da Secretária de Trabalho aqui da cidade de Calcaia. Secretária, você é sempre presente no lançamento do projeto da juventude, no lançamento desse projeto que visa estimular o esporte na cidade. Como é que a senhora vê esse projeto e essa iniciativa? Ah, parabenizei já que o secretário de Bamaá é uma iniciativa tão maravilhosa que a gente só tem que parabenizar, porque é exatamente isso, é a educação e o esporte que vai mudar o nosso país, que vai melhorar os nossos jovens, dar a maior condição de vida, de dignidade para o nosso Calcaia, para o nosso Brasil. Então, estive mais cedo com o secretário também, ele foi no evento meu, do primeiro passo, que a gente deu na oportunidade também dos jovens ingressarem no mercado de trabalho. Então, nós estamos trabalhando aqui em Calcaia nessa linha, ajudando a juventude, fazer com que cada dia mais eles tenham a oportunidade e tenham uma vida melhor. Como o esporte pode ajudar de forma mais direta e decisiva nessa inclusão desse jovem no mercado de trabalho? Hoje, como é que está essa batalha de vocês? O Brasil tem hoje mais de 13 milhões de desempregados. Exatamente. A gente está fazendo, tem esse trabalho nas empresas, que cumpram a lei da aprendizagem, que coloquem os jovens para trabalhar nas suas empresas, que é tão importante. Também é um trabalho social que cada empresa pode fazer. Então, nós estamos fazendo esses visitos nas empresas, colocando cada vez mais os jovens para trabalhar, dando essa oportunidade. E a gente tem tido um feedback muito, muito, muito interessante, porque os jovens que estão entrando como aprendizes, na maioria das vezes, ficam efetivados na empresa. Então, oportunidade como essa de ter esporte, oportunidade de ter educação, com certeza, ajuda na hora de ingressar no mercado de trabalho. O esporte pode gerar renda? O esporte, com certeza, pode gerar renda sim. Tem grandes atletas aqui no nosso município, que ganharam mundo já, que já estão em outros países. E é isso que a prefeitura tem que incentivar, né? Que eles possam viver do esporte. Isso é muito importante.